A PEC, ou Projeto de Emenda Constitucional, é uma modificação no conjunto de leis, normas e regras de um país. Ela deve ser encaminhada para a Câmara dos Deputados somente pelo Presidente ou pelo Senado Federal. A 241, que já foi chamada de PEC do Teto e até mesmo de PEC da Maldade, promove um novo regime fiscal para os gastos públicos. A PEC quer que os gastos do próximo ano sejam o mesmo do anterior, mas é a correção pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo, que é medido pelo IBGE a cada mês e informa praticamente a inflação do governo. Ou seja, se a PEC for aceita para 2017, o governo só poderá gastar no ano o mesmo valor que foi gasto em 2016, mais a inflação dada pelo IPCA de 2016. Vamos imaginar uma laranja. Se o governo gastar R$ 1,00 para comprar a laranja de 2016, em 2017 só pode gastar o mesmo real, mais a inflação. Se a inflação for de 10%, o governo só poderá gastar R$ 1,10. Porém, não é este o motivo de tanta discussão. O motivo é que a PEC pretende congelar o teto por 20 anos e só pode mudar alguma regra daqui a 10 anos, e ainda apenas pelo presidente.